Música Alô, você é de Guarapuá e de toda a nossa região. Começa agora pela TV, Alcárdia, canal 18 de Guarapuá, para o programa Encontro o Sertanejo, de todos os domingos, nesse horário das 12h até as 13h30. Com o melhor da música sertanejo, o melhor da música raíze. Tá certo? E nós estamos num puleiro aqui, né, Paulo? Esse aqui é um palco, viu, Paulo? Não vai confundir, Paulo. Não é puleiro esse aqui, viu, Paulo? Esse aqui é um palco de pescaria. Ó, tá o molinete aqui. Aqui no Miguelzinho pesca, que de vez em quando tem algum peixinho aqui, viu? Tem que falar uma coisa, viu? É, é por aí, ó. Tem que falar uma coisa, tem outro pra lá. E então aqui é o lazer da gente aqui, né? Vamos passar as tardes pescando aqui, tá certo? E assim nós vamos até as 13h30 com o programa Encontro o Sertanejo, nesse domingo especial. Encontro o Sertanejo O Sertanejo O Sertanejo O Sertanejo Obrigado.